Alô galera do Facebook, galera do Zaque Zaque, aqui que está falando é Seu Bagula E olha eu tenho o projeto Bagulha e as Crianças, que está chegando esse dia aí Eu estou pedindo a colaboração de vocês, com 10 brinquedos, 50 brinquedos, 100 brinquedos Vai do coração de vocês, a Najada tem esperança, colabore com o Dia das Crianças, valeu?